Oi gente, a gente viajou ontem de Nova York pra Jersey e eu estou aqui com a Tintia em Long Branch que foi a cidade onde eu fiz o meu primeiro intercâmbio, que é onde minha família mora, com exceção da Paulinha e a sensação é de que eu estou de volta pra casa e é muito bom pra quem não sabe Long Branch é uma cidade litorânea, então tem praia e é um lugar muito lindo e de novo eu estou vendo um contraste imenso, porque eu vim no inverno, eu peguei a pior nevasca dos últimos 40 anos eu tinha neve até o meu quadril, eu não sou exatamente uma pessoa baixa, então era muita neve e a gente veio, eu e as minhas irmãs, nós viemos aqui pra praia, nós tiramos muitas fotos mas estava muito frio, acho que foi o dia que eu senti mais frio na vida, foi na praia e agora a praia está muito boa, está cheia de turistas, a Lívia disse, a Lívia minha prima é que mora aqui ela disse que aqui é uma college beach, então... eu dei como a gente fala então tem muito universitário e a praia está realmente cheia, a única coisa ruim que eu diria é porque a praia é uma praia privada não é praia pública, então a gente tem que pagar 5 dólares pra entrar na praia por isso aí, a Cintia, nós estamos lá na areia, fazendo esse vídeo da areia, a gente está no Pia e o Pia é um lugar lindo, é onde as noivas casas, ao invés de tirar foto de casa, ao invés de tirar foto aqui e a gente vai esperar as meninas chegarem, as outras 3 meninas, a Pathy, a Nath e a Dri, que estão passeando em Washington e a gente está aqui em Long Branch só falar bem pouquinho de Nova York ainda, vou fazer um vídeo contando um pouquinho de tudo fazer assim pra gente aparecer Nova York foi muito bom, foi um pouquinho diferente da primeira vez que eu tinha ido lá porque eu não fiz só coisa de turista, a gente andou de metrô, a gente bateu muita perna a Cintia tem uma amiga novoyorkina que levou a gente pra jantar, então a gente conheceu muita coisa diferente foi muito divertido, a gente ficou no albergue, chama Hostly International quem indicou pra gente foi o João Pedro e o Alex e o albergue é muito legal, é muito limpinho você dividindo quartos, dividindo banheiro, tudo é muito organizado o staff é muito educado, cuida da gente, tiram as nossas dúvidas, é super legal eu e a minha fotofobia me deixando fazer caretas e a gente estava a duas quadras do Central Park, então a gente estava bem localizado a gente estava a duas quadras do Central Park e uma quadra de uma estação de metrô e foi um sonho em Nova York, esta Tintia só voltou pobre, né Tintia? muito pobre mas enfim, é isso eu queria mandar um beijo especial pras minhas irmãs falar que eu estou me lembrando muito de vocês aqui e pra tia Dilma, pro Galvãozinho e pra tia Sueli porque eles moraram aqui um tempo, então eu acho que eles vão ver esse vídeo e vão ficar com um pouquinho de saudade, então um beijo especial pra vocês e é isso, esperem por mais vídeos, é assim que a gente vai tentar ir numa balada hoje aqui a Lívia disse que a partir de quinta-feira começa a bombar, então a gente está aí né estamos na pista do negócio, só se vir de uma vez, a gente quer mais a se divertir então vou mostrar um pouquinho da costa pra vocês, para um cara bem ali e ele está olhando pra nossa cara, tipo, o que que é raro essa menina está falando que vai sair pode mas ela não quer, de novo vou mostrar um pouquinho pra vocês vou levantar né, porque tem entrada muito feita aqui é uma região que tem várias lojinhas e vários restaurantes que fica perto do Pia e a praia esse é o Pia, onde as noivas tiram fotos quando casam e é super bom aqui e tem o deck de madeira ao longo de toda a costa então a gente caminha, tem a galera que vai fazendo exercício e vou mostrar um pouquinho da praia pra vocês está todo mundo passando por mim, achando louca mas a gente sobrevive vou mostrar um pouquinho da praia pra vocês é lindo, simplesmente lindo a praia, como eu disse, ela é privada a gente tem que pagar 5 dólares mas isso é bom porque a praia está sempre limpa, sempre muito organizada eu vou pra sombra e aqui é a praia de Long Branch e está cheia, como a gente pode ver porque Long Branch é uma cidade meio veraneia então durante o verão muitas pessoas descem de Nova York e da região de Nova York pra cá, pra frente praia durante as séries durante as séries e é isso vou dar um beijo especial pra vocês direto de Long Branch da praia de Long Branch desse lugar lindo e é isso, um beijo, tchau!